...fix into the blank, using prefixes and suffixes. Então, usar a palavra no final da frase para formar uma nova palavra que se encaixa nessa lacuna em branco, usando prefixos e sufixos. Então, why are the population of Europe and America is going under? Those in developed countries are becoming younger. So, então, a partir do verbo develop, usando aqui um prefixo, nós teremos de bela tenda, né? Então, enquanto a população da Europa e da América do Norte estão ficando mais velha, as populações de países em desenvolvimento estão ficando mais jovens. In the Western world, particular, India, China e Brasil, there is a new generation of teenagers growing up. Então, temos como aqui uma nova palavra a partir de particular. Então, seria essa palavra, particularly, né? Pode ver, particularly, particularmente. Então, no mundo não ocidental, particularmente, Índia, China e Brasil, há uma nova geração de adolescentes crescendo. These young people say, they say, influencing, consume habits in our world. Então, formando a nova palavra a partir do verbo consume, nós teríamos consume, né? Então, esses jovens, os gostos desses jovens estão influenciando os hábitos dos consumidores no nosso mundo de hoje, o nosso mundo atual. In terms of language, English is dominant throughout the world. It is a way in which teenagers across the world can communicate with each other and share a common culture. There exists a graffiti written in English in so many countries is one example of this. Então, temos que formar aqui uma nova palavra a partir do verbo exist. Então, qual seria essa palavra? Substantivo, né? Existence. Então, a existência de grafite escrito em inglês em tantos países é um exemplo disso. Next page. The strong force in the international youth culture today is pop music. Então, temos que formar uma nova palavra a partir do adjetivo strong. Qual seria essa palavra? É o comparativo de strong, né? Strongest, comparativo não, superativo, né? Então, a força mais forte na cultura jovem internacional hoje é a música pop. It has a universal appeal and is driven by pop music stations like MTV and others. Então, formando uma nova palavra a partir do universo, nós temos... Então, nós temos aqui o adjetivo universal, né? Ela tem, né, um apelo universal e é promovida por estações de música pop como MTV e outros, né? They broadcast pop music to every corner of our planet and, while most of the music is English, kids from all over the world learn to sing English too. Youngsters these days can communicate online with friends in distance places. Então, uma nova palavra a partir do sustantivo distance seria... Aqui, o adjetivo distance, né? Jovens, hoje em dia, podem se comunicar online com amigos em lugares distantes. In fact, a teenager in India may be killed. They have more in common with an internet friend in Brazil than with other young people in there. Então, a partir do sustantivo neighbor, qual seria a palavra a ser formada a partir do sustantivo neighbor? Neighborhood, né? Então, de fato, um adolescente na Índia pode sentir que eles têm mais em comum com um amigo da internet no Brasil que com outras pessoas, outros jovens, né, em sua vizinhança. Young people around the globe are beginning to hang around together on the internet as they still on the streets. Grossman Barre. There may be a greater ready to learn a foreign language on the streets of Sagaspace than in a noble classroom. Então, formando aqui uma nova palavra a partir de ready, o adjetivo ready, nós temos readiness. A partir do adjetivo nacional, então, o sustantivo, acrescentando ali o supixo ness. Pode haver maior prontidão, né, ou facilidade e aprender uma língua estrangeira nas ruas do ciberespaço do que numa sala de aula normal. More and more people are learning English from their friends on the internet and it's not always the same as the English they learn in school. Tim Burris, Lee, the British event of the World Wide Web imagines the effect of the internet on a teenage boy. Google shows him a random select of the hundreds and thousands of people around the world whose prefer, for example, reading, reading a similar to his own. Então, formando aqui a nova palavra a partir do verbo event, do verbo select e do verbo prefer, nós teremos inventor, né, selection, seleção e preference. Então, Tim Burris, Lee, o inventor britânico da internet, né, da World Wide Web, imagina o efeito da internet num garoto adolescente. Google demostra uma seleção aleatória das centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo cuja preferência, por exemplo, em leitura, são similares a dele. Então, he may live in a small town in the Netherlands, but he is right in the center of the Mediterranean. He feels he is exact in tune with all of his same friends. Então, comando a palavra a partir de exact e do e de sim nós teremos exactly ou os verbos exactly, né, exatamente, e aqui o adjetivo unseen. Então, ele pode vir numa pequena cidade na Holanda, mas ele está bem no centro de uma tendência maior. Ele sente que ele está exatamente em sintonia com todos os seus amigos não vistos, né. Próximo parágrafo, many companies say they are trying to create a youth agenda to unite the nations around the world. Such an agenda includes aware of the global environment and human rights. Então, formando aqui uma palavra a partir do adjetivo aware, nós temos nós temos então aqui o substantivo awareness, né. Então, tal agenda inclui 1. A percepção, né, do meio ambiente global dos direitos humanos, né, compreensão. Benetton, por exemplo, says teenagers do not always conform to the same style. Thus, those who wear the United Coulons of Benetton are encouraged to celebrate together their individual and culture difference. Então, temos aqui o susto antigo culture, né, cultura, como seria a palavra se formada aqui? Então, a gente culture, né. Então, desta forma, aqueles que usam United Coulons of Benetton são encorajados a celebrar juntos sua diferença cultural e individual. Certo? Go ahead. So, now let's go to the exercise number two. Choose the best available answers for each of the following. Então, é dada aqui uma frase, né, temos que ver aqui nas alternativas, dentro dos alternativos, qual alternativo corresponde à frase dada aqui no início, né. Então, escolha a melhor resposta para cada frase abaixo, né. Então, sentence number one. This newspaper is bi-weekly. Então, aqui nós temos o prefixo bi, né, dois, e temos o sufixo ly, né, que forma tanto adjetivo quanto adjetivo. Então, bi-semanal, né. Então, qual seria a frase, a resposta aqui para o número the newspaper is published once a week, the newspaper is published three times a week, the newspaper is published twice a week. Let's check the answer. Let's see, né, este jornal é bi-semanal. Então, o jornal é publicado duas vezes por semana. Ok? Number two. This medicine is a nasal deep congestion. Então, terá ti-va. The medicine helps to reduce nasal congestion. Number B. The medicine causes nasal congestion. Let's see, the medicine makes your nose bigger. Ok, let's check the answer. Naturally, ok? Este remédio é um de esponjiz e um de esponjiz understood the message. Let's see, did not read the notice correctly and therefore did not understand correctly. Let's see, read the notice and understood the message correctly. Let's see, did not read the notice and therefore did not understand the message. Qual seria, então, a alternativa correspondente à nossa fase 4? Letra A. Tá, então, sinto muito eu, li erroneamente o aviso e portanto entendi mal a mensagem. Então, eu não li o aviso corretamente e portanto não entendi corretamente. a alternativa a alternativa que nós não publicamos artigos que nós não visualizamos antes ou lemos antes, né? Então, nós geralmente lemos artigos antes da publicação. o aviso Reforestation will help to restore our environment. Letra A. Plunting trees again will replenish our environment. Letra B. Então, a frase correspondente, a número 6 seria, letra A. Reflorestamento ajudará a restaurar o nosso meio ambiente. Então, plantar agres novamente, reporá, reabastecerá o nosso meio ambiente. Next one. Seven. Deforestation will cause environmental depletion. Então, letra A means planting trees will help our environment from depletion. Letra B means catching down trees will cause further environmental depletion. Letra C means too many forests will cause further environmental depletion. Então, desmatamento causará esgotamento ambiental. Então, a frase correspondente, a era, seria, alternativa B, né? Então, significa que cortar árvores causará mais esgotamento ambiental. Depletion is better to bleed, que é esgotar, esgotar. Número 8, why is it called October, when it is not the 8th month of the year? Número 8, because this is an exception with the octo prefix, letra B. There is no reason why, letra C. Because October used to be the 8th month of the Roman Canada. Por que é chamado outubro, né, no mês de outubro, quando não é o oitavo mês do ano? Alternativa C, né? Por que outubro costumava ser o oitavo mês do calendário romano? Tá? Então, aqui, essa palavra, ela causa um problema, né, que o prefixo é alto, né? Mas, não corresponde, então, ao oitavo mês, décimo, né? So, have it. Exercise number 3. You need to choose a compound noun or a capital additive to fill in the gaps in the sentences. Então, você precisa escolher um substantivo composto ou um adjetivo composto pra crescer esses espaços e as aguras nas travas. Então, composto, né? Sextive entire, dois substantivos. Next one, number 2. John was curious with the airline company. He sat on that plane for 14 hours and this didn't work. He couldn't even finish that novel. He was reading during the flight. He had to try and sleep. Okay, here we have the following alternatives. Letra A, read light, letra B. Light reading, letra C. Reading, light. Então, seria a alternativa, letra C, né? Luz de leitura, né? Que é a luz de leitura do avião. Então, o John estava curioso com a companhia aérea, né? Porque ele sentou naquele avião por 14 horas e sua luz de leitura não funcionou. Ele não conseguiu nem mesmo terminar aquele romance. Pessoal, tinha uma questão aqui para as palavras novel, que é um falso terminado, tá? Novel não é novela, é romance. Terminar aquele romance que ele estava dentro durante o voo. E teve que tentar dormir. Então, reading light. Mais um substantivo confuso. Número 3, people should be tolerant towards other cultures. They should be, letra A, were informed, be. Open-minded, letra C, red-handed. Let's check the criança, letra B, né? Open-minded. As pessoas deveriam ser tolerantes em relação a outras culturas. As pessoas deveriam ser mais, o quê? De mente aberta, mais flexíveis, né? Então, nós temos aqui a formação de um compound additive, tá? De mente aberta, pessoa flexível, tá? Next one. Número 4, don't expect him to invite you for dinner. He is, let's say, narrow-minded, let's say, tight-pisted. Então, não espere que ele te convide para jantar. Ele é o quê? Qual é a resposta? Tight-pisted. Ou seja, mão fechada, tá? Temos aqui, absent-minded, né? De mente ausente, ou seja, extraído. Nós temos narrow-minded, de mente estreita. Não podemos dizer, mente estreita, o que mais podemos dizer? Não podemos falar para os janelos, mas... Mente estreita... Não, 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 não. Ok. Número 5, I know that money is a hobby for everyone else. But for us, it's a normal, bopá, we have to get this project finished by Wednesday. Letter A, what day? The B, what day? Letter C, what day? Então, eu sei que segunda é feriado para todo mundo, mas, para nós, é um dia normal, é algo normal, né? Nós temos que terminar esse projeto até quarta-feira. Qual é a resposta? Então, o work day, dia de trabalho, tá? Para nós, é um dia de trabalho normal. Então, aqui nós temos, também, um substantivo composto. Poderia ser, também, working day, tá? Tanto faz, work day, corte, working day. E aqui em cima, né? Esquite falar, nós temos aqui um compound active, um substantivo composto, muito usado em inglês, tá? E aí, pra cama, tá? Então, em vez de ser o plural vindo pro final, ele vem aqui, ó, depois de spoon, que é colher, tá? Spoons. Number seven, this activity consumes a lot of time. This serve, vou falar, activity. Letter A, time consuming. Essa B, time consuming. Essa C, time consuming. Então, essa atividade consome muito tempo. Ela é uma atividade, o quê? Time consuming, tá? Essa atividade consome muito tempo. Ela é uma atividade que consome tempo, tá? Você transforma isso aqui, né? Cancels a lot of time, no compound active. Transforma no agendio composto, tá? A atividade que consome tempo, tá? Letter A, we put a bar in the garden to chase birds away. Letter A, run away at the bee. Sun shake or let the sea scare grow. Vamos ver a resposta? Scare grow. Então, run away. Way, caminho, né? Run. Corrido. Run away é a pista de decolagem do avião. Sun shake. Então, sombra, sol. É a sombrinha, né? Um guarda-sol. Scare grow. Crow é corvo. Espanta, corvo. Então, é o espantário, tá? Nós colocamos o espantário no jardim pra espantar-nos passando. Right? Número 9. Two of the words we know, go together with birth to make a new word. Which word does not make a new word? Então, duas das palavras abaixo se juntam com o word, né? Pra formar uma nova palavra. Qual palavra não forma uma nova palavra? Então, essa lista aqui, day, control e baby, qual delas não forma um compound não? Vamos ver? Baby. Nós temos, com day, nós temos birthday, né? Dia do assiné, ou seja, aniversário. Birthday, control, controle, natalidade. Mas, com baby, nós não temos um substantivo composto, né? Nós não temos birthday, ou baby birthday, ok? Número 10. Nancy is such a girl, she can't even read what's on the blackboard. Então, letra A, professional. Letra B, show excited. Letra C, brand new. Então, vamos ver aqui a resposta. Letra B, tá? Nancy, é uma roupa tão short-sighted, de visão curta, ou seja, milky, que ela não consegue nem ler o que está no quadro negro, tá? Então, aqui nós temos o quê? Um adjetivo composto, né? Short-sighted, de visão curta, ou seja, milky. Old-fashioned. Moda velha. Então, fora de moda, né? E brand new, significa novo, tem coisa. Eleven, the sentence, I saw a man eating an alligator, means. Letra A, I saw a man eating an alligator. Letra B, I saw an alligator eating a man. Or, letra C, I saw an alligator being eaten by a man. Então, a frase. Eu vi... Eu vi... É só pra dizer que vai... Já mudou a... É a resposta. É melhor falar sobre a resposta. Então, eu vi um homem comendo um jacaré? Não. Eu vi um jacaré comendo um homem? Sim. Eu vi um jacaré sendo comido com um homem? Não. E, pessoal, essa frase é só a man eating an alligator. Eu vi um jacaré que come gente, né? Então, a letra V, tá? Twelve. Two other words we know come together no YouTube to make a new word. Which words have made a new word? Então, duas das palavras abaixo se juntam, né? Com o book, pra formar uma nova palavra. Qual palavra não forma uma nova palavra? Library, shop ou ovo? Let's check. Library, tá? Não tem composto de book ou library. Nós temos um shop, né? Book shop, que é a livraia. E temos com ovo, ou com ovo. O pedaleto, né? Verme de milho. É um... Isso aqui lê muito, tá? Rápido de biblioteca. I think so. Então... Now, exercise number four. Identify the four walls. Calculate in the text below. Focus on. This is kind of a mousse, paus, tukinaz. John's wife is a terrific cook. She makes terrific food. She is one of the best cooks in town. Her name is Anna, and she is a housewife. She loves preparing all sorts of foods. Beef, pork, fish, pie, salad, and so on. Actually, John and Anna are thinking of starting a food business. They are going to talk to the parents to see if they agree. John's father is the mayor of the city, and his opinion is extremely important. John started a business in college, so this is going to be useful in their new entrepreneurship. This week, they are going to have a party at the White House and invite a lot of people, including John's father, the mayor. so that they can talk about their life. Então, pessoal, já começa aqui, terrific. Terrific não é terrível. É um pausco-nato. É maravilhoso. Então, ideia maravilhosa. Então, aqui, ó. To know, terrific. Ela é uma... A mulher que é uma cozinheira maravilhosa, faz comida maravilhosa, né? Próximo pausco-nato aqui. Aqui, ó. Beef. Beef não é beef, tá? Beef é carne bovina. Pork. Pork também não é porco. É carne suína. Tá? Actually. Actually não é atualmente, né? Actually é infect, na verdade. Atualmente, é currently, né? Próximo, parents, né? Não é parentes, né? São os pais, né? Parentes é relatives. Próximo aqui, né? Mayor ou mayor. Não é maior, né? É prefeito, que lembra isso, né? College. Não é colégio, né? É faculte, engano. Lecture, na leitura. É palestra. Então, vamos ver qual é a palavra que se encaixa aqui. Lady take, né? Her, lady take, letter to leave her new car unlocked while she shopped at the mall. Então, sua ingenuidade a levou a deixar o carro dela descrancado enquanto ela fazia góngulas no shopping. Next one. Two. Então, nós temos aqui as respostas. A. Partial. B. Limited. C. Compreensive. D. Incomplete. Então, qual dessas faladas aqui, quais desses adjetivos? Qual, né? No caso, poderia preencher essa lacuna aí. Vamos ver. Compreensive. Tá? He has written a comprehensive guide to Rome. He has everything we need to know. Comprehensive não é compreensivo. É abrangente. Então, ele escreveu um guia abrangente sobre Roma, né? Tem tudo que você precisa saber. Número três. The curtains are made of expensive. Letra A. Hazard. Letra B. Factory. Letra C. Lightship. Letra D. Fabric. Vamos ver a resposta. Fabric. Fabric não é fábrica, tá? Fabric é factory. Fabric é tecido. Então, as cortinas são feitas de tecido cara. Next one. Number four. He was found guilty guilty of obtaining marivai. Casualty. Deception. Indignity. Horace. Então, ele foi considerado culpado por obter dinheiro. Vamos ver a resposta. deception, né? Por fraude. Casualty. Não é casualidade, não. Casualty significa war casualty. Perda de guerra. Repara que a pessoa que morre na guerra. Don't remember. Number five. He escaped from the extent without injury, offense, insults, commodity, vamos ver a resposta. Injury. Aqui não é injúria, tá? Injury é perimen. Então, escape from there, save without injury. Ele secava no cites sem perimen. Ah, lembra aí. Casualty significa baixa. Baixa as tagging. So, that's all. That's all for today, folks. See you next week.